Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. É, essa aqui é princesa. Essa é princesa. Ela bate muito nas outras, neném? Não. Eu não tiro a raça pra conta dela não, só serra o bichinho. Só serra o bichinho da conta pra ele não pegar no voo de um caba, né? Sem querer, né? É, mas só que quando vai, como tu pôs, quando uma bezerra daquela ali parir, aí ele vai querer dar não, né? É. Ele não vai ser rápido, porque a raça vai ficar de novo, né? Se chegar outro raça aqui de perto, ele vai querer dar não. Isso aqui é rápido, né? Eu vou ter que tirar. A gente tamo aqui no sítio de Fortuna, em São Vicente do Ceridó, na Paraíba. Agora, fora. É, mas também. É. 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 Ela chegou a dar quantos litros, neném, essa nuvida? Se não virar, ela teria até 21 litros nela. Nas duas tiradas. Nas duas tiradas. Nas duas tiradas. Na cocheira, né? Na primeira raça. Eu acredito que você não vai ficar com ela na cocheira, ela vai ter metade mais raiva. Porque ela tá só no pasto agora. Ela vai para o pasto de manhã a própria. Trancada agora, só vai para o pasto de manhã. Tem. Ô neném, quando tu tirar o leite dessa, aí qual é o teu próximo passo? Eu vou deixar ali, o leite. Estou passando para ele. Pegando de manhã, aí vou. O que que ela vai fazer? Só um pouquinho, por enquanto. Eu não vou comer mais na cocheira, não. Aí as morreres vão dormir. Não. Pega inchada, vai limpar o mato ou não? Eu tento, eu faço. Quando eu tomo, tem quem acerrou ali, tira uma forma, cava uma vala aqui. Estou plantando palma. Vamos tirar a palma de manhã ali. Foi. Estou plantando palma de manhã ali. Estou plantando palma de manhã ali para plantar. Não pode parar não. O caba solzinho tem que ir. É verdade. Espera o menino ligar para mim também, que tem que buscar uma poica por lá. Tem um barrão de vizinho ali, tá? Buscar uma poica? É. Tem uma poica lá, junto com o barrão aí. O barrão é do cara? É. O barrão é do vizinho ali. Estou esperando ele ligar para ele buscar. Mas tu vale a rapaca lá? Não. Vou buscar já. Mas o cabecinho já está lá, é? Já está lá, já é. Mas tu cuidado. Se o cara entrar na justiça, ele tem direito a metade dos baculhinhos. É. Olha, neném. Um descanso, né? Chovendo, né? Maravilha. Aqui debaixo, né? É. Foi o dinheiro mais bem vigente que tu deu aqui no teu curral. Aperreado tanto para tu arreitar a cocheira que tu fez em algum curral, foi? É. 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 Ficar ali para não sair de coxa para neném. Ontem eu fui para a Luca, lá em Boa Vista. Da onde? Luca, lá em Boa Vista. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. É porque eu vou se tratando, né? É. Cheguei uma chuva, neném, de lá para cá. Tem dois? Um dia de graça, neném. Eu estou botando uma competição agora, neném. De que? Qual o caba, o criador de vaca que vai botar mais queijo para eu comer? É. Pai, pai. O campeão no final é só campeão. Meu boto. É o cara que come. Neném, não fique inteira no jogo não. Ainda bem que estava em pausa aqui, viu? É, o cara que come. Mas não é bom eu dizer que é o campeão? É. Aí daqui a dez anos eu digo que é o campeão. Aí quem está beneficiado é só o campeão. É. Tem uma teia pesada, né? A teia. Mais uma vez para eu botar um pichezinho em cima, neném. Não importa, é que eu casquei. É que eu assumo o que é beneficiado, né? É. É direto. Mas graças a Deus que... Eu acima da fronteira, mas eu boto só. Boto só. Graças a Deus que de dois mil e dezenove para cá, esse está sendo o melhor ano, né? É, graças a Deus. Sim. Mas... Tá bom. Dois mil e vinte foi bom também, hein? Foi. Dois mil e dezenove para cá voltou a chover. Foi. Eu tinha até medo assim, que ele disse que foi sete anos de seca, aí depois disse que é sete anos de chuva, aí depois mais sete anos de seca, neném. O que, né? Vamos mais... Mas a diferença não existe mais aqui, né? O cérebro acaba dando a palma na terra e... A palma é o melhor... É. ...alimento para a palma. E futuramente a pornúncia, viu, neném? É. Eu estava olhando, neném, a Moringa é muito boa, mas a pornúncia é mais rápida no crescimento. É. A minha não estava pequenininha, não foi? Eu vi lá. Eu vi lá por cima. E o milho está bom lá? O milho está, viu, neném? Nasceu todinho. O milho e o milho sorvo. Deu uma chuva lá de novo, velho? Foi. Agora a chuva lá, neném, não é de encher barragem, não. Aqui também... Aqui mesmo, a gente também não está enchendo barreira aqui, não. Só deu uma chuva moladeira. Agora da ficha para lá, do sítio de uva para aquele canto, é barreira tudo sangrando. Pronto, aqui tem um... Lá em Lucca estava sangrando também, hein? Tem um centro vizinho aqui, é, chama Cacim Vinho. Tem uma barragem lá. Deu... Aqui choveu, mas não choveu vinte minutos, não. Lá deu noventa milho. Foi. Encostadinha aí, vizinho. Tu sabe quantos milhinhos que já choveu aqui esse ano, neném? Sei lá. Não tenho. Lucca disse que no dele ia trezentos e, se não me engano, sessenta e sete. É. E o barragem dele estava sangrando. A barragem. Mas tu também não entrega leite nas portas, não, hein? Não. Aqui é o barragem da padaria. Sei. É o contrato sério, assim. Nas portas, nas portas, três reais, três cinquenta, né, o preço? É. Nas portas do povo. O bom é que você entrega lá, roua direto. 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 Chegou lá, sai, chega aqui. É verdade. Lá, eu tenho pronto de saborecer tudo ali. Neném, no teu dá certinho pra tu fazer. Tu, tu tem algum problema de copiar os outros ou não? De copiar? Sim, alguma coisa boa. Mas alguma coisa boa, talvez o carro tá certo, eu copio, hein? Ó, eu vou dar uma ideia. Vai, do seu já dá certo. Tipo, a vaca tá ali, né? Aí quando o Lucca vai lá, chama ela. Ela vem. Ele espera um pedacinho aqui, Neném. Ela mija e caga aqui. Não sei. Aí ela... Eu, quando eu percebo, eu também paro. Mas tem que ver que eu nunca... Deu pescada daí, já tem feito. Aí quando eu boto, ela... Mas é porque, automaticamente, quando ela vem soltar o leite, Neném, ela relaxa na hora que ela vai vindo. Ela vai relaxando. É. Aí quando chega aqui, Neném, aí ele espera um pedacinho lá. Aí ela vai, defeca e urina, sabe? Eu sei. Que ela relaxou aí e relaxa o leite também, né? Eu sempre, eu deixo aqui. A gente conta. Mas tem jeito que ele... Foi que nem aí que não tava com o leite também. Eu pensei que ela já tinha feito. Aí ele bota um balde lá. Não é porque na hora que acontece dela mija ou descecar, Neném, ele corre e bota o balde. Aqui ele botou a pá, não tem? Eu sei demais. É porque não dá trabalho de limpar, Neném. É. E essa daqui é porque ela... Ela é que faz pouco. Mas essa daí, essa aqui tá... Ela tá ligado aí. Não apadece no cabo, não. Mas ele bota no balde, já por isso. É um balde. Que a vaca do Lucca é tudo vaca grande, hein? Ele tá tirando leite mesmo de oito vaca mesmo, Neném. Ah, porque vendeu seis. Pedra em peito, essas coisas, sabe? Quem vendeu? Lucca. O que foi? É Lucca Sampaio. É porque eu filmo dois Lucca, né? Eu boto Lucca Sampaio, sabe? Sei. Aí tem Lucca de pedra larrada, eu vou lá também. Tá semana que vem. Eu mesmo pra dizer que tô tirando leite, tô tirando essas duas vacas. Só mesmo. Aí tive só uma sobra daquela outra, que é 24 horas. Daqui a... Aquela... Aquela... Pernambucana e pronto. Só mesmo. Três rapas. Neném, tá pra nascer quando o próximo bezerro? É pra... O próximo é agora, esse mês. Esse bezerro é dessa vaca pitibu. Assim da vaca pitibu, né? Cadê ela? Esses outros tá programados por mês de junho. Ela tá lá no canto. Aí no caso agora... É aí... Pra nascer em abril, pra maio ou não? Do bezerro? Esse que pitibu? Sim. É esse mês. Não tem abril ainda. Certeza mesmo é esse mês, amor. Mas a data dos dias, você lembra? Não, não lembro. Mas vem passar vinte dias, né? Não entra pra ir na data esse ano. Não marquei. Marquei o mês, mas não marquei a data. Se passar vinte dias, ainda puxa pra abrir, pra maio, né? É. Mas ela só vai aparecer mesmo. Na minha conta, ela vai ter um final do mês passado. Que entrou esse aqui. Não quer que ela tá atrasada, né? É. Eu acho que é porque eu marquei assim. Vamos supor. Ele entrou aqui no final do mês, né? Aí eu contei. Sei. Aí sempre ela passa. É muito difícil. Lailuca... Lailuca aqui mais passou. Foi vinte e quatro dias dos nove meses. Essa daí passou vinte e três. Foi? Lailuca aqui mais passou. Se eu não me engano... Essa garroquinha aqui mesmo. Ela passou vinte e três. Lailuca passou vinte e nove dias. Quase dez meses, não foi? Foi. É verdade. Pois é, menino. Vou lançar essa campanha de queijo. Será que dá certo, hein? Rapaz... Bruno, né? Vamos deixar esse negócio pra conectar. Será que é cerrado o parir? Aí a maroquinha agora tá agoniada. Dizem que é pra andar mais leio pra testar os queijos. E é? É. Não é maroquinha? É comedor de queijo também não? Sim. Oxe, maroquinha? Mais um. Mas tu vai botar fazer aqui a renda, neném? Vou. Se quiser. Tem uma espalhinha. É. É porque se não é que aqui eu toco. Eu tô abrindo agora de tarde e pego de manhã pra inteirar. Porque a raça tá empatando. Sei. Mas aí no caso agora tu vai... Sabar as bezerras. Eu vou dar uma raçadinha. Você vai. Tá almojando. É o... Minha filha fica tão nervosa por quê? Agora essa novilha é mais gi do que holandês, né? Ela ficou mais pra lá. Foi. É porque a mãe dela tem um sanguinho aí deve ter sido um touro gi mesmo. Um semi de um gi mesmo. Tá vendo? É o pior mesmo. É o pior, sabe? Sei. Isso é migração. Ela não tá à venda não, neném? Tá não. Aí o pai dele é registrado. Essa garrota aí. A garrota amassando lá. Aquele mesmo. Minha braba acaba amassacinho, ó. Tu... tu sabia que... Quando é brabinha assim o caba já vai arriando, neném? Eu acaba amassacinho. Já vai arriando ela, sabia? Você dando ração ela já amassando, tá vendo? Deixa o bravo que sai lá pra todo canto. E quando ela toma aqui tu vai arriando, né? Sim. Essa dali eu comecei a riar e ela tava... Tava roubrando. Comecei a riar e ela... Nem deu problema pra riar, porque tava no parede. Ô, neném. Tu... Tá quantos meses que chegou ela? Essa energia, essa bezerra. Ela chegou em agosto. Tá com... Seto e oito meses. Oito meses tá fácil fazer esse mês? Pronto. É a idade dela. A idade dela. Ela chegou lá e tá com três de pálida a mãe dela. Três de pálida. Neném, essa ração vem o que tanto dentro aí? Só que é só falar de milho e resíduo. Resíduo é torta, gente. Torta, pra quem não sabe... É... É... Agudão moído, né? Agudão doce. Agudão doce. Agudão doce. Agudão doce? Não, eu falei em agudão doce agora. Não vai dizer que é agudão doce, não? É. É agudão mesmo, gente. Assim, o caroço dá o agudão moído. Aí faz o... Ele chama resíduo. Resíduo é agudão, né? Ele chama forte, né? Ele chama caroço, né? Ele chama pasta, né? É, isso. Uma vez eu cheguei na casa do meu cunhado, a avó dele, lá em Pedra Lavada. Aí o povo falando, dando pasta às vacas, eu digo, oxe, é a vaca aqui como pasta. E ficar só calado. Não vou perguntar, não, o que é, não? É, pasta, pasta, mas deixei que era resíduo. Posso dizer, em Pedra Lavada é vizinho de saudade, né? É. Mas já muda ali, o povo não fala resíduo nem torta. É. Só fala pasta. O setor. Um jeito de falar as coisas, né? É, rapaz. Ele não é de junho desse lado para fazer uns 5 gramas. Um todo no capim levado do lado, que é para eu pegar o capim todo e fazer umas 5 gramas. É, o que está travado lá, neném. Só tem ele, louro e junho. É capim, vai dar umas, sei não, mas vai dar umas 20 toneladas de silage. Sem ninguém para rodar, rapaz. Só tem eles 3 mesmo. Eu, além do meu ali, comprei uns cabos lá no capim também. Eu vou esperar aí. Pois. Falei, como fez? Eu vou no Paz. Ela vem, né? É. O cara não deu ainda. Aqui vocês vão se unir, né, também? É. A gente fala o dele. Eu, meu menino. Faz o de Bruno logo. É. Aí depois ele vem, a turma dele, e fala o meu. Não fala, não tem ninguém para trabalhar mais, não. É difícil. É, neném. É aquele negócio da justiça. Aí pega. Não deixa os filhos ajudar os pais mais. É difícil. Aí, no geral, né? Aí quando o menino está com 15, 20 anos, não aprende ele a trabalhar. É. Depois de velho não aprende mais, não. Aí não aprende mais, não. É que nem o Gudi. Depois que um boi ficar velho, não aprende mais. Ele quer para carroça, né? É. Não aprende mais, não. E acha estranho assim. Ele sai, sai. É. Às vezes o filho está mal o pai, não é botando o filho para trabalhar, não. É ensinando, orientando, o acompanhamento do filho, né, neném? É. Exatamente. Então, é que não é aquela música que tem levado para assistir. Trabalhar e estudar não mata ninguém, não. É. Vem. 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 Mas eles só vão, só vão sentir na... É quem que vem aí agora? Vem. Olha, Vem. Olha, olha lá. Olha lá. Olha lá. Essa é a zapatada, né, neném? É. Esse aqui não sai. Vem, não sai. Vem lá dentro. Olha pitbull aqui, ó. Está já dando turno, né, neném? Está. Essa é. Essa é para venda também, neném? É para tudo para vender. Você viu ver gente? Que novinha, para dar leite. Novinha, não. Vaca, para dar leite. Agora é novinha, né, neném? É novinha, bem novinha. Esse daqui. a vaga mesmo em dia de parir neném com ração nem que seja pouca mas é bom para o bezerro né neném o bezerro já sai galopando né neném pouco mais dá nem que seja pouco mas dá porque quando o bezerro nasce já nasce esperto aí a roca não fica na roca você sabe quando a roca para ela fica em cinco seis dias piqueira velha aí ela tá no bordo ela não vai descair muito é verdade deixa a outra comer do que ele é meio teimosinha né teimosinho quer comer o dedo dos ovos e ela não pode comer mais que aquele que ele tá acertando tá secando ela aí nem qual o processo que tu faz para secar ela o processo é assim quando tá com sete meses sete meses é para estar seca aliás né quando tá com seis meses você já começa a tirar leite um dia diminui a ração só tira uma vez por dia não tira duas vezes que eu ia tirar já diminui a quantidade de ração aí quando vai se aproximando dos sete meses você já passa um dia ou outro não se tirar quando chegar aos sete meses você já não vai para não ter leite mais é para estar seca só tira se realmente ela insistir botar leite é mas não pode dar ração de jeito nenhum mais é só o cheirinho mesmo é só depois que você vê que não tem leite mais que sai dando um punhadinho que dizem né que ela fica no sentido né é eu eu adoro que fica por isso que eu dou as minhas cada um tem uma forma né e e graças a deus até hoje nunca deu no ambiente nas minhas nunca eu fazendo esse conceitamento que eu faço nas minhas nunca deu não já faz tempo que eu vou dizer que tu é muito dedicado né neném é e eu prestar muita atenção quando eu vejo que ela tá com banho ela passar cinco dias quando eu vejo que tem leite no rube eu vou lá e desgoto ainda mesmo que o leite não preste mas desgoto aquele resto de leite que tem no rube ela vai para fora que é para ela acabar de secar lá ó tudo bem tá entendendo tá cansado esse nenê tu? 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 tá cansado nesse nenê tu? então meu, esse simão tem que duvente mais foi? virose a mais vi se não dissesse para ficar de longe agora você vai pegar graças a deus eu tenho imunidade forte graças a deus virose que eu diria que é greco mas né aquela eu sei mas tudo é, tudo laço com o carro pode ser qualquer comida arruma aí, desculpa eu peguei na sua mão quando cheguei não? tem corrida e já nem pôr mais tudo? Não peguei nada A vaca que boa, tem uma amiga ali ó Tem um visitante ali ó Essa vaca aqui meu amigo, que você não vê os batos dele que ela dá Deixa ela, deixa ela da cria Vai, bora Olha aí, eu não fiz o casqueamento aí Já escasteou ela mesmo Começou a andar, não foi amigo? É porque aqui é terra de areia, aí não anda né Passa todinho, saco, todinho, todinho recuperado já Mas se fosse todo ele pegava uma pá e dava uma tirada aqui Deus o livre, aí é para trabalhar para morrer Menino não sai do canto, faz buraco Não faz buraco aí Não dá para encher a carroça, né neném? Só faz buraco aí Essa daqui, se eu não me engano, é para no começo de junho É, buqueirão? É, no começo de junho? Tu tem que notar no papel, né neném? É porque eu faço a conta dos meios e não mais Então a realidade tem que matar O sétimo Eu acho que ela ainda vai Talvez daqui a semana passiva Qual? É lá, está ali É... É... Era como ração? O biseu? Não Aí no caso tu vai fazer o que agora? Vou colocar o biseu para aqui, pessoal Pronto É... 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 Eu vou ler a bíblia para ficar diferente O coração mudar Na hora que começar a ler a bíblia o coração vai se transformando Olha gente, esse carneiro aqui É um burreiro berganês Eu fiz o outro vídeo dele No pé daquele morão ali mais falso Só que ele estava pequeno Só que já falquei uns 3, 4 meses Ele já estava muito maior Aí eu vou botar o zap de Vitor Para vocês ligarem para Vitor Para Vitor confirmar a inscrição da rifa Que é 20 reais Que eu quero fazer uma casa ali Para reunir vaqueiro Fazer a fecha de vaqueiro Um bocado de coisa Vim junto do ó, vim outro vaqueiro, laçar Desafiar a fase no laço Né, Fábio? É... Aí o zap de Vitor é 839 839 999 40 5909 Fala com o Vitor Aí você vai, se não souber fazer Vitor passa o link para vocês e vocês fazem Olha o bichão aí Ó, roda ele aí Vê se eu roda ele aí E... Ó, eu vou mostrar aqui, ó Para vocês verem como o bicho é Se inscreva no canal do Universo Deixa o like e compartilhe Viu? Estique todos com Jesus Cristo Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.